Muito boa tarde a todos. O delegado Rivaldo Barbosa, investigado pela morte da vereadora Marielle Franco, negou envolvimento no crime em depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Rivaldo, que chegou a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi apontado como um dos mandantes do assassinato na delação de Rony Lessa, ex-policial assassino, confesso, de Marielle. A nossa repórter, Carol Rosito, traz as informações do depoimento ao vivo de Brasília. Muito boa tarde, Carol. Oi, Leandro. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. O depoimento segue, viu? Rivaldo Barbosa está ainda respondendo as perguntas. O desembargador Ayrton Vieira já encerrou as suas perguntas. Agora, representantes da APGR, da Procuradoria-Geral da República, estão fazendo também questionamentos ao ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mais uma vez, ele negou qualquer tipo de envolvimento ou participação no crime, no assassinato de Marielle Franco. Voltou a repetir o que já tinha dito há algum tempo dentro do Conselho de Ética, lá na Câmara dos Deputados. Ele é o terceiro dos cinco réus que estão sendo interrogados, então, pelo Supremo Tribunal Federal nessa fase da apuração. Ele voltou a dizer que conhecia Marielle Franco, que os dois se conheceram ainda na época quando ela trabalhava com o então deputado Marcelo Freixo. Disse, inclusive, fez elogios à vereadora, dizendo que ela era uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, nas palavras de Rivaldo Barbosa e negou que conhecesse ou que tivesse qualquer tipo de relação pessoal ou profissional com os irmãos Brazão, com Chiquinho Brazão ou Domingos Brazão. A gente lembra, Leandro, que os três são os principais mandantes, apontados ali como mandantes do crime, do assassinato. Além disso, Rivaldo também é apontado como responsável por tentar interferir, obstruir as investigações logo depois do assassinato de Marielle e também de Anderson Franco. Ele segue falando, então, essa é uma das etapas, essa parte de interrogatório pelo Supremo Tribunal Federal. A próxima etapa, além de Domingos Chiquinho e Rivaldo, ainda outros dois policiais serão ouvidos, o policial militar Paulo Pereira e o policial Robson Carlito Fonseca. E depois dessa fase de interrogatórios, a acusação e a defesa terão um prazo de cinco dias para dizerem se vão querer outras diligências. Passando essa fase, aí sim, as partes terão 15 dias para apresentar as suas alegações finais, que exatamente são as últimas manifestações dentro desse processo. E aí vem a última etapa para iniciar, então, a fase do julgamento desses cinco réus. A gente está acompanhando os desdobramentos desses interrogatórios. Ao longo da semana, a gente acompanhou o interrogatório também de Chiquinho Brazão, de Domingos Brazão. Eles falaram na segunda-feira, choraram, falaram também, negaram qualquer participação no crime, no assassinato, negaram que tenham sido mandantes desse crime, dizendo, inclusive, que tinham boa relação com a vereadora Marielle Franco. A gente está acompanhando, viu, Leandro? Como eu disse, está acontecendo por videoconferência. Eu volto com você. Obrigado, Carol, pelas informações. Carol Rosito falando ao vivo de Brasília.